Fiquei sabendo que o Ian Neves e o Humberto Matos, os comunistas revolucionários do Twitter, claro, do Twitter, foram chamados de playboy na cara deles, tá? Por aquele cara lá, ué, tá ligado, pai? Nós vamos pichar a cidade inteira, é muito ódio, tá ligado, mano? É, tio, nós vamos deixar tudo de preto aí, tio, tá ligado? É muito ódio nesse coração, tá ligado? Eu vou fazer revolução aqui, tá ligado? E a gente vai reagir a isso, irmão, e refutar o que esses caras disserem, beleza? Não deixa de clicar no like agora, se inscreva no canal e não se esqueça, este sábado tem o congresso do MBL, se você quer ir, mbl.org.br barra vc no congresso para sorteios de condições especiais para você estar nesse congresso capitalista malvadão. Vamos lá? Vamos começar? Bora! Então, tem pessoas que se fecham pra mim, que não querem me ouvir, que não querem saber do que eu vou falar porque elas acham que eu sou trotskista e já era. Eu acho que mesmo se eu fosse, isso não justifica que essas pessoas não me ouvissem. Mas vocês não acham que essa forma que vocês lidam com o trotskismo não contribui com isso? Não contribui, inclusive, para esse afastamento entre nós que o Galo citou agora? Cara, eu particularmente, até me perguntaram no outro podcast isso. Cara, eu não quero mais falar sobre trotskismo. Eu estou tendo uma ideia que é a seguinte, vai ter um momento que nós vamos disputar a linha. De qual vai ser a linha revolucionária e tal. Mas nós estamos muito longe desse momento. Então, eu não aguento mais responder perguntas sobre trotskismo. Eu não quero mais falar disso. Porque, porra, isso não dialoga com ninguém, mano. Tá ligado? Ninguém sabe o que é trotskismo em geral. Vocês sabem quem está dentro do comunismo e tal. Posso uma coisa. Não sei se você reparou. Esses caras, quando eles vão nesses podcasts, eles tomam malandrol. O Humberto não fala assim. Tá ligado, mano? É não sei o que lá. Tá ligado, mano? O que é? Você está na frente do cara, você virou da quebrada. Agora, tem que mostrar. Tá ligado, mano? Que nóis é pá. Tá ligado, pai? É nóis, tio. Para, velho. Seja você, maluco. Vamos lá. Por exemplo, eu nem soube que você foi o trotskismo alguma vez. Eu nunca disse isso. Nem nada. Pô, nós já trocamos ideia quantas vezes e tal. E eu sempre que eu posso, eu recomendo o teu trabalho. Sempre eu indico, a galera chega lá, que massa, chavoso. E eu, é isso aí mesmo. Acompanho o cara. Eu gostaria que ele parecia uma tia do lado assistindo. Os caras tretavam com a gente também. Hoje eu estou nessa vibe. Não quero mais falar disso aí, mano. Porque isso aí não dialoga com o nosso presente. Tem coisa que eu não quero falar. É de trotskismo e stalinismo. Porra, mano. Stalin é um papo. O que eu tenho a ver com o Stalin, mano? Sabe, eles adoram dizer que eu sou stalinista. A gente mora no Brasil, mano. Que foda-se, né? Porque assim como fazem com você a parada do trotskismo, fazem com a gente com o stalinismo. Mano, Stalin é uma parada que está no outro século, que está lá na União Soviética. Isso não dialoga com a gente. Isso não dialoga com nada. Então assim, entre marxistas, pode até rolar esse debate. Mas esse é um debate que não expande. Entendeu? Então assim, eu não quero mais falar disso. Eu não quero falar de Stalin. Eu não quero falar de trotskismo. Pausa. É engraçado assim. Pra que aprender com os caras que tentaram aplicar as nossas ideias? Não. Não. Finge que não existiu. Tá ligado? É engraçado. E ele se diz historiador. Um dos dois é historiador. Sei lá. Os dois historiadores não querem falar mais de trotskismo e de Stalin. É só o maior exemplo comunista que o mundo já viu. Pra que falar disso? Né? Acho que besteira. Besteira, não é mesmo? Vamos lá. A minha parada é a crítica ao capitalismo. Eu quero que a galera entenda que dentro dessa maneira de produzir, de ganhar a vida, nós não temos futuro, saca? Não tem, velho. Não tem. Porque se nós não conseguir convencer a galera, a galera não se convencer com a nossa ajuda, eu acho que é uma maneira melhor de falar, nós estamos daqui pro fim, mano. Saca? Não vai ter planeta. Entendeu? Não é nem a questão da miséria, né? A questão do aumento da desigualdade que já tá acontecendo. Para além disso, que também é foda, não vai ter planeta, mano. Ah, sim. Saca? Por quê? Pausa. Porque se tem alguém que se preocupa com o planeta, se tem alguém que se preocupa com problemas ambientais, são os comunistas. Se tem uma coisa que os caras se preocupavam, não vamos sujar as águas, não vamos poluir os ares, não vamos matar os animaizinhos, não é mesmo? Por isso que ele não quer falar de Stalin, né? Stalin mandou matar as vacas dos camponeses, Stalin mandou queimar as casas, queimar tudo, fazer política de terra arrasada. Esse cara, assim, é uma contradição até a outra. Eu tenho certeza que pro planeta ser salvo, a gente precisa de uma revolução comunista. Se tem alguém que vai salvar o verde, são os comunistas. Ai, meu Deus. Haja vista o que tá acontecendo na China, né? O país que mais desrespeita o meio ambiente e diz ainda, vamos continuar desrespeitando a China. A China fala assim, nós somos um dos líderes, se não um líder em emissões de carbono aqui. E nós vamos continuar emitindo mais e mais carbono, pelo menos até 2030. Beleza? Então ninguém me enche o saco. Vai lá. A lógica do capitalismo é uma lógica de consumir mais amanhã do que foi consumido hoje. Então não adianta você pegar e trocar o canudinho de plástico pelo canudinho de metal, porque o canudinho de metal vai ter que ser produzido mais canudinho de metal amanhã do que foi produzido hoje. Só que, porra, mano, nós só temos um planeta. Então eu tô muito mais preocupado em convencer a galera disso e outra, convencer a galera que o discurso... Pausa, pausa. Outra besteira que ele falou aqui, né? Ele parte de uma coisa absolutamente refutada já, que a gente tem que produzir mais e mais e mais, isso vai acabar com o planeta. Isso não é verdade, cara. Eu digo pra você que os países mais capitalistas são justamente aqueles que têm mais compliances, que têm mais agendas verdes, que são mais preocupados com o meio ambiente. Quanto mais dinheiro o país tem, mais ele tem tempo de se preocupar com essas coisas. Isso é dado. Isso é uma opinião, tá? Isso é dado. Isso é fato. Você pega os países que mais hoje falam assim, vamos preservar o planeta, vamos parar comissões, vamos não sei o que, são justamente os países mais ricos, os países mais capitalistas. Beleza? Direita, é apenas um discurso pra botar a culpa na vítima? Porque é isso, tá ligado? Isso tá desde lá do século XVIII. Lá do século XVIII era vagabundagem. Ah, o cara não se dá bem na vida pra ficar vagabundo. É a mesma parada. Hoje só mudou o quê? Não é uma vagabunda. Ah, o cara que não é inovador, que não poupa, que não pensa fora da caixa. E aí o cara é um ferrado, a maior parte dos ferrados pensam o quê? Eu sou um ferrado por minha culpa. Eu quero que esse cara entenda que ele não é um ferrado por sua culpa. Não, ele é um cara ferrado porque a lógica é, se você nasceu ferrado, o normal é você ser um ferrado por hora da vida. Esse é o normal. Então eu tô muito mais interessado... Nenhuma outra forma de produção na história da humanidade tirou mais pessoas do ser ferrado do que o capitalismo. Nunca antes essa lógica de se trocar de classe social foi tão verdadeira quanto depois do capitalismo. Nunca, nunca. Se você pegar sistema feudal, se você pegar qualquer outro sistema de produção que não o capitalismo, você tinha muito, mas muito, mas muito mais probabilidade de continuar na sua classe, aspas, ferrada do que no capitalismo. Nunca, nunca se trocou tanto de classe quanto no capitalismo. Isso é outro fato também. Isso é dado. Isso não é opinião, não. Vai lá. Mas a gente também tem que aprender, porque assim, a gente não sabe tudo. Mas não sei se tem comunista por aí que acha que sabe tudo. Não é nem eu, nem o Yama. Não, eu acho que eu sei tudo. Saca? Assim, a gente tem muita insegurança, a gente fala muita coisa que às vezes depois a gente pensa. A gente erra um monte. Saca? Saca, porra, ontem mesmo eu fui... Porque essa já não é a figura do professor, né? Não, mas eu não sou professor. Que as pessoas têm de noção... Pô, na hora que ele ia falar o magáfito que ele cometeu... Cara, eu vou te falar uma outra parada. Eu na internet, tá? Eu tô desde 2015. Sei lá, desde 2017 eu já não uso mais professor. Na internet eu não sou professor, não. Eu sou professor dentro da minha sala de aula. Mas você não usou em algum momento na internet? Quando eu comecei. Mas foi logo no início, mas assim... Atrapalha, você acha? Cara, atrapalha e acontece isso aí. Eu não quero ter um tom professoral. Eu não quero chegar... Acima pra baixo. Eu não quero te dar... Eu faço o quê? Eu abro meu vídeo e eu falo as minhas paradas. Vai escutar quem quiser, vai entender quem quiser. Quem quiser dialogar comigo, saca? E, pô, me fala um pouco mais disso aí. Eu vou achar da hora, vou achar massa. Porra, que bacana que você prestou atenção e você quer me ouvir mais. Mas eu não tô querendo forçar nada, saca? E, inclusive, a soberana... E outra parada... Só deixa eu concluir, só. Assim, outra parada é a seguinte, cara. Quando eu falei pra você não poder me idealizar. O lance vai ser como é. E a gente tem que tentar melhorar como é. Aí, eu concordo com você. Tem que, porra, tem que forçar a mão. Mas no lance de forçar a mão, não quer dizer que simplesmente a parada vai ser como a gente idealiza. Nossa. Tá ligado? Pausa, pausa, pausa. Alguém traduz isso pra mim? O cara parece o maluco do meme lá, que eu acabei de assistir, como é o nome dele, meu? O galo cego, tá ligado? Não, porque a parada de mim vai ser como é, porque a gente tem que forçar a mão, mas não é como a gente idealiza você, tá ligado? Porque a cobra aqui, não sei o que lá, desmembramento, meu Deus, velho. Vamos lá. Porra, podia ser melhor? Podia, mas nós estamos lutando pra ser melhor. É, mas se a gente depender só de como o vento sopra, a lógica é que a soberana ajude o Humberto mesmo. Porque a estética tá próxima, porque é a mesma faculdade, é o mesmo rolê, é a mesma ideia. Não, eu não, mano. Eu estudei escola... Eu nunca entrei numa escola... Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, eu fiz faculdade em Unisquina, eu trabalhava de dia pra pagar minha faculdade de noite. Mas você é um cara que é branco, certo? É um cara que fez faculdade, certo? Sim, mas eu trabalhei... Você é um cara com vantagens. Sim, mas... Com vantagens. Então vocês se encontram nessas vantagens, certo? Aí, o que eu tô querendo dizer é que se a gente depende só de como o vento sopra, eu só dialogo com o Chavoso, porque o Chavoso é um mano quebrado igual eu, eu não dialogo com o Ian e não dialogo com o Humberto, porque eu tô dependendo... Não, mas eu só vou te falar uma coisa, você acha que eu não sou um cara quebrado, mano? Não, não é isso não. Não é isso não que eu tô falando. Cara, eu sou foda pra caralho. Não, mas não é isso que eu tô falando. Você pode ser, mas a estética não é essa. Não, bacana, mas assim, o que eu tô querendo dizer, eu pra pagar na faculdade, mano, sabe o que eu fazia? Pauza aí, pauza aí, pauza aí. É uma desculpa. É uma... Desculpa não, desculpa. É uma disputa de quem é mais... Não, eu sou mais pobre que você, tá ligado, mano? Então eu sou mais inteligente, tá ligado, mano? Se eu sou mais pobre que você, eu tenho que ser mais escutado que você, tá ligado, mano? Tipo assim, é um argumento de autoridade em cima do outro pra ver quem é mais pobre. Olha isso, velho. É disputa pra ver quem é mais pobre, sendo que tem o Ian Neves na mesa. Vocês sabem, o Ian Neves, assim, de pobre não tem nada, né? Mas vamos lá. Isso, Humberto. Ah, não, bacana. Eu não tô questionando isso mesmo. Parece que você tá falando que é tipo assim, que eu tive privilégio. Não, não, não. Eu tô questionando a estética. Ah, beleza. Eu tô questionando o que a estética comunica. O que a estética comunica. Se eu depender só do que o vento sopra, eu só me comunico com o chavoso. Porque me pega pela estética. Porra, eu vou te dar um exemplo. Se eu trobar o chavoso em qualquer lugar, eu me conecto com a estética dele. E eu falo, pô, chegar pra trocar umas ideias com esse mano aqui. É como o vento soprou. Se eu não forçar a barra um pouquinho, eu não me comunico com outras pessoas. Eu não dialogo com outras pessoas e eu não construo com outras pessoas. Porque eu vou só pra onde o vento sopra. Pra mim, certo? Então o que eu tô querendo dizer é que a questão da estética é importante. Eu acho a soberana foda. Eu acho que poderia ser mais foda. Por exemplo, se tivesse um cara na estética do galo... Pausa, Paulo. O que ele tá falando de forma educada é o seguinte. Eu acho a soberana foda, mas vocês parecem um bando de playboy brincando de revolução. Que é o que é. Tá ligado? Não. Assim, o cara tá tentando... Você vê que ele tá tentando do jeito dele, assim, ó, transversar. Tá ligado? Pra falar assim, mano... Vocês parecem um bando de leite com pera brincando de falar de revolução armada. É isso que vocês parecem. Vai ver que é porque é isso que eles são. Ou você acha que o querido... Como é o nome dele? O Ian Neves? Ele faz parte da classe trabalhadora. Pelo amor de Deus. Vamos lá. A estética do galo, eu já ia ver a soberana como uma casa pra mim. Eu falo, pô, se eu acho a soberana foda, é o comunismo, é contra os burguês, é contra os patrão. E ainda tem eu ali dentro? Caramba, mano. Por que que eu não tô? Por que que eu não tô lá? Agora, assim, a sua estética não dialoga comigo, né? Mas é que tá, mano. Primeiro... Não é sobre o quanto você sofreu, não é sobre o que você viveu, não é sobre nada disso. Mas aí você acha que... É questão estética. Eu tô te entendendo, mas assim, ó, o que que eu quero dizer? A pessoa que tiver essa estética, eu penso que assim, não pode ser uma parada forçada. Não. Não adianta eu pegar agora e mudar totalmente a minha maneira. Não, mas tem que forçar um pouquinho. Mas aí você tem que forçar um pouquinho o quê? Pra que tenha... Não você forçar bem isso, pra que tenha outras pessoas. Mas você forçar... Pausa. Basicamente, ele tá dizendo o seguinte. Irmão, cadê os... Cadê os caras de quebrada na Soberana? Ele tá falando assim, ó, mano, assim... Cadê os mano-paus, pichador? Tá ligado? Que esse cara aí, pra quem não lembra, foi o que disse... Não. Nós tem que pichar mesmo a cidade, tá ligado? É muito ódio, tá ligado? Pintar aquela cidade de preto, tá ligado? Quando é que o moleque desse vai ter seu nome no prédio, tá ligado? Pio. Tá ligado, tio. Tá ligado, pai. Que nós é mesmo, não sei o quê, tá ligado? Irmão, sabe por que que não tem? Sabe por que que... Eu vou explicar pra você por que que não tem. Porque o cara que é de quebrada mesmo, não o vagabundo, o cara que é de quebrada não é trabalhador, entendeu? O cara que é de quebrada que acorda às seis horas da manhã, chega em casa à noite, estrupiado do trabalho, esse cara não vê o seu patrão como seu inimigo. E de novo, isso não é opinião, isso é dado. Isso é uma pesquisa que o PT encomendou, se não me engano, em 2017 ou 2018, e o resultado foi surpreendente, tanto que eles não queriam publicar essa pesquisa. E a pesquisa dizia, a esmagadora maioria das pessoas que moram na periferia não enxergam o seu patrão como seu inimigo, mas alguém que tá no mesmo barco que eles, entendem o patrão como alguém. Se meu patrão perdeu, perco também. Se meu patrão ganhar, eu ganho também. É isso. É isso. Vocês vivem, né, em bolhas, talvez separadas, mas em bolhas de raciocínio absolutamente deslocado da realidade, um acha que pra um ser, aliás, os dois acham que pra um ser pobre e o outro tem que ser rico, o que é uma mentira. A economia não é um jogo de soma zero. A riqueza gera riqueza. Mas a diferença é que é o seguinte, o mano do ódio, tá ligado? Ele acha que é o seguinte, tá ligado, mano? Pra ir pra cima dos patrões, nós temos que pichar tudo, tem que acabar com o patrão aí. E os outros, os leite com pera, né, como você tá querendo educadamente dizer, acham que vocês vão, que eles vão tomar o Estado através de uma revolução armada e vão fazer uma revolução comunitária e não vão nunca, irmão. Não vão nunca. Basicamente, vocês estão sendo confrontados com a realidade, tá ligado? Vamos ver. Estamos tentando, mano. Estamos tentando. Mas aí a gente tá, primeiro, nosso trabalho, você falou, a soberana ajudar o Humberto. É o contrário, o Humberto contribui com a soberana porque a gente quer construir algo coletivo. Lembra que a gente tá falando de personalismo? Uma das coisas que a gente tenta fazer é construir uma comunidade que a gente esteja em contato permanente. A gente sempre tenta ter contato com as pessoas que assistem a gente pra não ficar maluco assistindo o vídeo e nunca falando como se a gente fosse estrela, tá ligado? A gente tá o tempo todo tentando trocar ideia com o nosso público, que é um público que existe. E aí que tá. Quem é o público de vocês? A gente tem isso bem definido? Não, a gente não tem uma... A gente tem de cada... PAUSA! Ai, meu Deus do céu! O cara, sem querer, ele fez uma mãe falando e... Não, não, a gente tá ligado? A gente troca ideia com o nosso público pra não parecer que a gente é estrela. Quem é teu público? Pum! Meu Deus do céu, Ian! Meu Deus do céu! Isso porque vocês estão num podcast que aparentemente, né, é amigável a causa de vocês. Imagina esse cara num debate. Tá explicado por que que ele não aceitou o debate comigo e com o Ricardo. Tá explicado. Irmão, olha isso, velho. Olha isso. Quem é teu público, Ian? Aí o cara deve ter pensado. Puta, meu público é aquele monte de playboy da FAAP, tá ligado? Aquele monte de playboy do colégio, sei lá, do Dante, do Porto Seguro, que o papai ganha, sei lá, 80 mil reais por mês e aí o cara fica o dia inteiro no YouTube vendo como fazer revolução. Mas como é que eu vou falar isso pra esse mano aí? O cara tava todo assim, aí pá, mano, qual que é teu público aí, tá ligado? Aí o cara, mano, não, veja, meu público é... Vamos ver como ele vai sair dessa. E vários, eu vou em vários lugares, né? Eu já vi vários mano de tudo quanto é jeito falar de vocês. E isso pegou a gente de surpresa. Porque aí eu vou falar um negócio bem... O último foi um moleque... Ó, pausa, você viu que o próprio cara, ele percebeu, tá ligado? Que ele tinha colocado o Ian no Massa Justa, ele tirou. Não, 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 eu já vi vários mano aí falando de vocês, tá ligado? Vamos lá. A estética, né? Preto, gordo, de Nova Iguaçu, rapper. Falando de nós. Falando que as ideias eram muito loucas, que ele gostava, que ele assistia, mas... Pausa, só uma coisa, só uma coisa. Você vê o detalhe, né? Falando de nós. O Ian não fala assim. Ele naturalmente falando da gente, né? Ele falando de nós. É incrível como esses caras querem tipo se misturar. Isso é uma falta de personalidade, irmão, vai lá. Eu vou falar um negócio de coração aberto, mano. Eu sei dessa coisa da estética, eu sei o que a minha estética comunica. Eu sei o que... Você é sincero, velho. Você é sincero. E aí eu vou falar um negócio. Eu sei o que a estética comunica. Pausa, o cara até reconheceu, tá ligado? Você é sincero, tá ligado? Você fala um branquelo com esse óculos redondo, esse cabelo de tia. Você parece uma avó, tá ligado? Só que no corpo de um menino, de um menine. Falando de revolução armada, Ian. Sabe, mano? Até quando você tava com o seu coque samurai ali, você tava mais pá do que agora, velho. Vamos lá. Vamos ver a reflexão de Ian Neves sobre a estética comunista e seus erros. Vai. Estética comunica acadêmico. Minha estética comunica esse tipo de coisa. Comunica playboy, Ian. Sim. Mesmo que você não seja. Mas comunica playboy. Eu não acredito, velho. Pausa. Ele até deu uma ajeitada no óculos. É, minha estética comunica playboy. Meu Deus, cara. Que vergonha. Como é que esse moleque não ficou vermelho, velho? O cara parece uma folha de papel. Como é que ele não ficou vermelho, mano? Vamos ver. Olha, Ian. Sim. Mesmo que você não seja. Mas comunica. Comunica playboy. É... A gente tá uma grinha ali. O Humberto falou. Não dá pra eu forçar a ser quem eu não sou. Vai ficar ridículo. É. Vai ficar tosco pra galera. Mas dá pra você forçar relacionamento com o chavoso, com o galo e com o outro. Mas é que tá... Só pra concluir esse ponto. Eu fiquei surpreso em quem eu consegui atingir, mano. Muito. Eu falei, eu sou reconhecido na rua. Sabe por quem mais sou reconhecido na rua? Gente que tá trampando. Não. Eu sento às vezes pra comer no restaurante. Pausa, pausa. Comprimento, pede pra ti. Ah! Meu irmão! Para! Ó, a gente foi já umas três manifestações da soberana. Não tinha um com a estética do trabalhador brasileiro. Meu irmão, em canteiro de obra, tudo que se fala é Ian Neves. Vai numa obra. Vai lá. Os caras lá na britadeira. Ô, irmão, você viu o que o Ian falou ontem, velho? Pô, vamos seguir as ideias do cara revolução aí. É não, porque Marx, velho. Veja só. O pedreiro ali, ó. Com a colher de pedreiro. Não, realmente. Você vê, o Marx, ele sempre diz que é a mais-valia. Né? Aqui, ó. Tô passando aqui. Pelo amor de Deus, velho. Ian! Ian! Para! Para! Eu vou te falar que é teu público, Ian. Teu público é moleque adolescente. Que o pai é rico. Teu moleque nunca trabalhou. Ele não sabe o que é a vida real. E ele se encanta por essas ideias maravilhosas que vêm primeiro do professor de história dele e depois dessas ideias que ele acompanha no teu YouTube. Entendeu? O cara que vive a vida real, ele não dá bola pra você. Tanto é verdade, Ian. Tanto é verdade, velho. Que vocês não conseguiram eleger um deputado. Um! Um! Só pra falar assim, pelo menos nós temos um. Não, não tem. Não, não tem. Tá? A galera que é do mundo real e é de esquerda, acompanha, sei lá, acompanha o PSOL, acompanha o PT. Vocês não são... Desculpa, Ian. Assim, eu não quero ser ofensivo. Eu não quero te machucar. Eu vou fazer igual o cara, assim. Ian, a sua estética e a sua comunicação não está atingindo as grandes massas trabalhadoras. Vamos deixar desse jeito? Vamos lá. Eu passei na frente do Lava Rápido, o maluco lavando o carro, assim, ô, mano. Eu cumprimentei ele com a mão suja mesmo, foda-se, assim. Ah, pausa! Não é possível, cara! Não é possível! Não é possível! Mano, como você é do povo, Ian! Você é das massas, irmão! Você cumprimentou um cara do Lava Rápido? Que ele estava com a mão suja. Cara, cara, como que você conseguiu, velho? Dar a mão para o cara que estava lá com a mão de sabonete, de, de... Como é que chama? De shampoo neutro de lavar carro. Você é muito do povo, Ian! Você é muito do povo! Você imagina, imagina aí. Só imagina, só imagina. Sei lá, se você fosse cumprimentar o cara que trocou um óleo num posto de gasolina, que ele está com a mão suja de óleo, aí já é um pouco demais. Aí dá o cotovelo aqui, ó. E aí, mano? Puxa, é nóis! Tamo junto aí, na classe trabalhadora. Mano, não é possível, cara. Esses caras, assim, é aquela história. É só deixar os caras falarem. Deixa eles falarem, deixa eles falarem. Que aí os caras vão soltando, tá ligado? Não, mano, um dia eu cumprometei até um cara do Lava Rápido com a mão suja, velho. Eu sou muito do povo, meu. Meu, eu sou muito revolucionário. As massas me amam, meu. Vamos lá. Bicicleta do Itaú me parou assim, ô, velho, eu curto muito o seu trampo e tal. Eu fiquei surpreso da galera me... Porque eu sei a estética que eu comunico, velho. Eu sei a estética que eu comunico. E aí que tá, a gente tá buscando construir um apoio pras pessoas. Eu sou sincero. O processo revolucionário também vai ser construído com sinceridade. Sabe por que eu sou sincero? Porque eu não quero que as pessoas que... Vai, vai sim, pausa aí, vai ser. Pausa aí. Vai ser com muita sinceridade, irmão. Quando o cara chegar pra você e falar assim, meu irmão, vem cá, o que foi o rolo do humor? Aí você seja bem sincero com ele. Comunique, olha, o rolo do humor foi basicamente uma ordem de Stalin pra matar milhares, milhões de pessoas de fome e de propósito. Em nome de uma ideologia. Eu acho que vai ser bem bacana. Quando te perguntarem de Che Guevara, seja bem sincero. Se não, Che Guevara, assim, ele não gostava muito desse negócio que a gente chama hoje de LGBT. QIA+, Q2, 1 milhão, 1,3, sei lá o quê. O Che Guevara não gostava muito disso. Seja sincero em relação a isso. Vamos ver quanto tempo a sua revolução dura. Vamos lá. As pessoas que entrem na internet pra criar conteúdo, achem que eu sou o que eu não sou e se inspirem em mim pelos motivos errados também. Eu quero deixar muito claro quais são as vantagens que eu tive. Pra pessoa entrar e saber que, mano, é uma luta de escalar uma montanha e tal. E aí, a respeito do chavoso, a gente não sai chamando todo mundo, tá ligado? A gente faz uma leitura. E a leitura que a gente fez do chavoso foi você tá muito mais preocupado em construir um trabalho de base na quebrada. Tô correto? E aí a gente falou, cara, então o trampo da soberana não vai fazer sentido pra ele, tá ligado? E aí imagina... Pausa, peraí, 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 meu irmão. Que jeito... Assim, imagina que situação que o Ian tava agora. Ele tinha que justificar por que ele não chamou o cara de quebrada pra soberana. O cara chamou ele de playboy na cara de... Mano, você é um... Você é playboy? Aí, não, veja, é que assim, ele tá querendo construir um trabalho de base na quebrada. Aí não faz sentido pra soberana. O quê? Não era exatamente isso que há alguns minutos atrás vocês estavam comunicando? Que você atingia todo mundo, que era o movimento de massas, que era de baixo pra cima, que a revolução comunista e a vinda da classe trabalhadora... Sabe por quê? No fundo, eu vou explicar uma coisa pra você que tá assistindo aí. Eles sabem que eles estão defendendo uma mentira. Nenhuma revolução comunista partiu das massas. Nenhuma. Todas as revoluções comunistas partiram de um grupo pequeno de revolucionários que tomaram o poder de cima pra baixo. Inclusive, a história da Revolução Russa é assim. É essa. Tá? Vai lá. E gastar muita energia na internet. Mano, o chavoso tá com a cabeça dele focada num trampo... Isso serve pra mim também. É, tipo, você tá com a cabeça focada em construir um trabalho de base na quebrada e não é o nosso trampo. É um trampo que precisa ser feito. Precisa ser feito. Mas vocês não acham que pode ser feita as parcerias pontuais? Por exemplo, eu vou citar um exemplo prático aqui. Primeiro eu vou contextualizar e depois dar um exemplo prático. O contexto é... Vocês falaram no começo que o intuito da soberana desde a sua fundação é disputar com a direita na internet, ideologicamente, que eles controlaram. Não exatamente a direita, mas disputar a consciência da classe trabalhadora. Consciência de classe. Disputar a ideologia burguesa. Disputar a ideologia burguesa, exatamente. Se o objetivo principal é esse, o ideal não seria construir junto com todo mundo que tá batendo na ideologia burguesa e não só quem é marxista leninista. Ou até mesmo só quem é marxista. Porque, como eu tinha falado antes, vai afunilando muito. E aí, esse bagulho de parcerias pontuais que eu digo, aconteceu um episódio no seu canal, que eu acompanho, né? Meu carro. Que você fez um vídeo sobre o PCC e você apagou esse vídeo. Eu me fudio, é. Não, é. Não seja um cabaço. E você apagou esse vídeo e... Meu merda. E aí, você disse que nos comentários do vídeo tinham supostos membros do PCC criticando que você falou coisas que estavam erradas e tals. E quando eu vi esse vídeo, o que eu pensei? Falei, mano, você foi o arquétipo exato, o estereótipo exato do aluno da Fefeleche que eu vejo. Porque eu cresci na internet falando sobre ser alguém da quebrada que está lá na USP. Não, pausa, pausa, pausa. Eu vou explicar uma coisa pra você. Você cresceu, chavoso, assim, sem desmerecer você, cara. Sendo um cara que está na USP há não sei quantos anos, né? Você cresceu na internet mostrando pra todo mundo que o mais pobre que paga ICMS paga pra pessoas como você, que não apresentam resultado, não tiram nota, não passam de ano, né? Continuam entrando de graça na USP, estudando de graça, estudando, né? Essa é uma palavra muito forte pra você. Mas, basicamente, brincando de ser militante dentro da USP, né? É o que eu falo. É muito engraçado que pessoas assim não saem da poli, não saem da fé, né? É impressionante como essas pessoas sempre saem das Fefeleches, vamos chamar assim, e seus afluentes, né? É impressionante sempre sair lá do curso de Filosofia, do curso de Biblioteconomia, né? Do curso de Medicina, do curso de Engenharia Aeronáutica, né? Do curso de Engenharia Eletrônica, não sai, né? Não sai. Por que que será? Não é mesmo? Vamos lá. A cidade que você estudou. E criticando quem tá lá, tá ligado? Falando, mano, eu não me identifico com esse pessoal, não me identifico com os professores, com o movimento estudantil. E o que eu mais tive ali no curso de Ciências Sociais, você fez história ali, eu faço sociais, ainda tô lá. Que a gente mais vê no curso de Ciências Sociais... Você vê que não foge, né? É aqueles professores que usam o pobre, a quebrada como objeto de estudo. E eu nessa posição de pobre, de quebrada, foi uma coisa que sempre me incomodou. Então eu já cheguei a sair de aula, de discutir com o professor, porque eles teimam. O professor da USP, você sabe como é, teimou, você não pode debater com ele que ele... Não, ele tá certo e já era. Então... Pausa, pausa, pausa. Não, o cara, velho, o cara tá me falando que ele entrou numa faculdade, que ele faz Ciências Sociais, e aí você não pode discutir com o professor, porque o professor tá certo. Ah, que absurdo, não? Que absurdo, você entrar na faculdade e o professor saber mais que você? Porra, eu li que o Paulo Freire disse que todo mundo é igual, né, dentro da sala de aula, que não tem que ter hierarquia, que todo mundo sabe igual, não é mesmo? Ai, meu... Eu acho que, na verdade, a USP tinha que te pagar um salário, Charroso, né? De tanto que a gente aprende com você, cara. Porra, vamos lá. Saca? O partido tem que ter um partido, mas esse partido tem que ser construído ao longo do processo da luta. Você falou um barato aí que eu acho muito louco. Que assim, eu mesmo, eu não tô em busca de acertar nada, eu tô em busca de errar diferente. Isso aí. Tenho que cometer erros diferentes até chegar o momento de falar assim, tudo que eu não posso fazer é errar igual alguém que já tá errado, certo? Então você tá falando assim, tem a estrutura do partido e em algum momento pode ser que venha ser um partido, porque a ideia marxista é essa. Foi isso que eu entendi, é isso, né? Sim, sim. A gente pode superar essa... Só que é um partido revolucionário, não é um partido burguês. Não é um partido pra disputar a eleição, é um partido pra fazer a revolução. Mas já não tem, você não acha que já não tem um erro igual aí? Pausa, pausa. Basicamente é o seguinte, ele tá falando, eu não quero formar um partido, eu quero formar uma quadrilha, né? Porque é isso, velho. Você quer um partido pra tomar poder sem fazer revolução? Você quer uma quadrilha. Você quer basicamente uma organização criminosa que vai através da força tomar o poder. E eu até fico espantado como eles têm... Por que que eles podem falar isso, não é? Eu não tô aqui falando de bolsonarista, nada, quem me conhece sabe que eu não defendo essa galera. Mas por que o cara que fala que ele é bolsonarista e tem que ter o artigo 142 com Bolsonaro no poder, esse cara vai preso e o cara fala assim, eu quero montar um partido, mas não pra disputar a eleição, pra tomar o poder na força, ele pode. Por quê? Não é uma contradição na nossa legislação também? Engraçado, né? Vamos lá. Dentro de fazer a revolução com um partido? Não, na estética. Não entendi, então. Na estética, mano. Não é muito branco, muito pá, muito... Essa pegada. Muito professor, muito branco, muito essa pegada. Não teria que ser mais próximo do que a OP? Mais diverso? Mas você tá falando da soberana, então? É, da soberana. Então, a gente tá tentando... Ah, vamos chegar nesse ponto, né? Qual que é a questão? A soberana, ela... A gente tentou fazer um recrutamento bastante controlado, porque a gente tava aprendendo como se organizar junto. Certo. Então, se a gente enchesse de gente, ia ter muita gente pra pouca experiência. A gente tava tentando adquirir experiência, construir os trilhos com o trem andando. Porque a gente precisa aprender como é que organiza esse negócio na internet antes de sair fazendo os bagulhos. E deu muito certo, tá ligado? A gente errou... Mesmo recrutando limitado pra tentar aprender, a gente errou pra caramba. Se fosse de massas, mano. Só que aí é que tá. As pessoas que têm a possibilidade de, por exemplo, criar conteúdo na internet, não é qualquer pessoa. Quem que pode ficar gravando... Quem tem dinheiro? Quem que pode viver da internet que nem eu? Eu vou dar um exemplo. Por que que eu pude construir uma carreira na internet? Eu fiquei um ano sem ganhar dinheiro com a internet. Porque eu fui sustentado pela minha mãe. Não! Pausa! É isso! É isso! É isso! Ele assumiu, minha gente. Ele assumiu. O homem que quer fazer a revolução da classe trabalhadora foi sustentado pela mamãe. É muito engraçado isso, velho. É muito engraçado. Porque esses caras são loucos pra apontar o deputado. Porque você é playboy. Porque vocês vão acabar com o burguês. Você é um burguês. E eu... Você é um burguês, irmão. Você é burguês. Você imagina, irmão. Você imagina todo dia você acordar e falar... Puxa vida, eu não tenho que trabalhar. Puxa vida, a minha mãe me dá todas as condições pra eu ter o meu apartamentinho. Pra eu ter o meu computadorzinho. O meu celularzinho. Uma internetzinha paga todo mês. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revolução na internet. Você vai ver. Eu vou juntar um monte de gente de classe trabalhadora igual eu. E nós vamos tomar o Estado com as armas. Nós vamos acabar com esse burguêsismo aí. Essa... Essa... Esse... Esse... Ai, eu tô magoado. Pelo amor de Deus, mano. Como é que você leva um cara desse a sério? Explica pra mim. Imagina, irmão. Imagina. Sei lá. Um pedreiro. Imagina uma faxineira. Imagina um operário. Um cara que é da classe trabalhadora de verdade. Olhando pra cima e falando... Esse moleque aqui, ó. Sustentado pela mãe. Esse é meu líder, irmão. Eu pareço com ele, viu? Esse aqui me representa, hein? Pelo amor de Deus, brother. Que coisa patética. Vamos lá. Pude ter uma carreira na internet porque eu tinha esse direito, o direito de ficar um ano com a minha mãe sem ter que providenciar. Sincero. E aí é que tá. Não. E eu quero que as pessoas escutem isso pra não ficarem iludidas com a minha carreira. Pra não também abandonarem o trampo e começarem a crer na internet achando que vão chegar nesse patamar de sustento. Porque a internet é muito cruel. A pirâmide é muito estreita. Não, pausa aí, pausa aí. Você vê, Ian. Você vê, Ian. Porque quando a gente fala que você não teve burnout coisa nenhuma, tá? Você vê da onde a gente tira. Você vê disso. Você acha que o moleque que ficou sustentado pela mãe, que hoje tira o seu sustento através da internet, que cá entre nós não é nenhum por cento do sacrifício de um cara que realmente trabalha numa linha de produção faz, tá? Você não tem o direito de ter burnout, mano. Você não tem o direito de falar, ai, meu trabalho é muito duro, vocês não sabem como é fazer uma live todo dia, ai, eu não aguento mais. Você não tem esse direito, cara. Porque isso é um desrespeito com as pessoas que de fato tem burnout. Isso é um desrespeito com aquele pai de família, tá ligado? Que acorda todo dia. Vamos pegar um corretor de imóveis. O cara acorda todo dia, ele pega lá uma quantidade limitadíssima de dinheiro que ele tem pra gastar com gasolina, com passagem de ônibus, qualquer coisa, pra levar um cliente num imóvel, assim, suando pro cara fechar o negócio. Aí o cara não fecha. Sabe o que ele faz? Ele volta pra casa mais pobre e ninguém olha pra ele e fala, meu irmão, tamo junto, tamo nada. Então, este cara, sim. Este cara, meu irmão, tô trabalhando 12, 14, 16, 18 horas todo dia, não tô ganhando dinheiro. Chega em casa, é o moleque que tá com fome, é a mulher que tá nervosa. Mas, esse cara, sim, pode falar, sou da classe trabalhadora e estou com branque. Esse, sim. Você, leite com pera, sustentado pela mamãe, fazendo livezinha no YouTube, desculpa, irmão. Você só um cara aspirando a ser classe trabalhadora. Vai lá. Trabalho da sua mãe? Pode. Nós já estamos, de certa maneira, começando a fazer. Sim, sim, cara. Tem muita gente que é muito ferrada e que tá na soberana, e que soberana é que mantém essa pessoa podendo militar. Isso a gente quer muito fazer. Por isso que a gente tem uma loja, por isso que a gente se financia. Tem muita gente ferrada. Pausa, pausa, pausa. Você vê que os caras estão tão desalinhados que o cara, a gente já tá fazendo, isso a gente quer muito fazer. Tipo, os caras nem combinaram a mentira, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês. Deixa, né? Eu ia falar do MBR, porque vocês, assim, se vocês soubessem 1% do que é a dificuldade disso aqui, irmão, vocês soubessem, assim, 0,5% do que é, eu duvido vocês iam aguentar, mano. Meu Deus do céu. Vai lá. Esperava o quê? Mano, eu não esperava tanta sinceridade. Ioiô? Eu vi que você me agagastou. Você ficou chateado com o Ioiô? Imagina. Não ficou, né? Não foi pra chatear, tá? Eu sou difícil de chatear, tá ligado? Ah, pausa. Ser difícil de chatear, Ian. Ser difícil de chatear, mano. Ô, para, velho. Você faz uma live por dia, tá com burnout. Eu sou difícil de chatear. Essa é casca grossa mesmo, mano. Você é, mano, você é queixo duro. Sado, a galera me mandou, achei. Eu não esperava tanta sinceridade, ó. Medo atrapalha? De medo de quê? Tem medo de mim, irmão? Não. Não? Nossa, não. Porque eu sei que eu sou uma figura agressiva em muitos momentos. Galo, é minha obrigação saber dialogar com gente que nem você, velho. Certo. Se eu não tô dialogando com gente que nem você, eu tô falando pra quem? Certo. Mas não rola medo não atrapalha? Não existe o medo? Porque eu tenho medo de você. Medo de quê, velho? É. Medo. Mas de quê? Me explica isso. Medo, irmão. Medo. Pausa, pausa. Isso aqui, sabe o que pareceu? Tá ligado aquele quadro do... Eu esqueci o nome dele. Ah, eu jogo de panela, o Arábio Saudito. Tá ligado, mano? Trocar uma ideia aqui com você, cara. O que foi, mano? Não, pai, eu tô aqui com dúvida aqui na palavra cruzada. Apareceu isso. Você tá com medo de mim, irmão? Não, porque eu tenho medo de você. Tá ligado, mano? Essa estética aí, mano. Tá ligado? Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso? Mas o que que é isso? Põe a Maria do Rosário aí falando. Mas o que que é isso? Vamos lá. Você acha que eu vou te menosprezar? Não. Talvez. Eu acho. Não você especificamente, mas a sua estética. Talvez. Não a aula visual, eu sei. Talvez. É por causa da USP, tá ligado? Eu passei ali, só que você tava do lado das pessoas que... Pausa, pausa. Ô, Chavoso, ô, Chavoso. Ô, Chavoso. Ah, é por causa da USP. Se tem um ambiente hostil pra gente de esquerda, é a USP. Ah, eu tenho... Assim, tenho certeza, Chavoso, que deve ter sido muito difícil pra você, sabe? Ser uma pessoa de esquerda da periferia na USP. Realmente, assim, as pessoas hostilizam você lá, né? As pessoas te chutam de lá. As pessoas te maltratam, cospem você, né? Te xingam, te chutam literalmente a bunda lá, né? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Se vocês sofressem 1% do que a direita sofre no ambiente dominado por vocês, vocês iam ver como é que é, né? Vocês iam ver como é que é. O cara tá com medo de Ian Neves, mano. Vem pagar de bravo, né? Porque eu sou puxador. É muito ódio, tá ligado? Agora, Ian Neves, eu vou te falar, irmão. Você me intimida pra caralho, tá ligado, pai? Não te ouve. Essa estética tua aí, tá ligado? Esse óculos aí, pai. Tá louco, mano. Tá louco. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Oprimem ainda. Eu nem sei com quem você anda ali, com quem você andou. Mas eu digo, quando eu entrei ali, tá ligado? O que as pessoas que eu via, era isso, parça. Eu não falei, mano, eu não vou me juntar com essas pessoas, porque essas pessoas vão me tirar de trouxa, de burro, de agressivo, de não sei o que. E é o que acontece. Então, eu acho que quando o Galo fala de medo, é isso que ele tá querendo dizer, tá ligado? Não, tô ligado. É um medo enraizado. O pé atrás. Mas eu vou te falar um bagulho, mano. Eu também não fiz parte do movimento estudante na USP, porque eu não me identifiquei com nada. Eu não vi uma causa justa no bagulho, tá ligado? Quando eu entrei... Que ano que você entrou? Só uma coisa. Você viu que o malandrol tá atinindo ali, né? Não, tá ligado no bagulho, mano. Tá ligado? Para, Ian. Para, Ian. Para. Você é um moleque leite com pera do apartamento sustentado pela mamãe. Tira um pouco desse estar ligado, desses bagulhos. Você acabou de falar que você não quer se forçar a ter uma estética que você não tem. Para. Para com isso. Tem um filme muito bom do Clint Eastwood, chama Gran Torino, né? Que basicamente o moleque vai tomar uma pavora, aí ele finge que ele... Dos caras aí, o Clint Eastwood... Clint Eastwood. Clint Eastwood. Repeat after me. Clint Eastwood. Ele chega no moleque e fala assim, mas por que você tá falando desse jeito se isso não é você? É dar uma puta pavora no moleque. Vocês precisavam tomar uma aula com o Titio Clint, tá? Vamos lá. Em 2013. E eu vi, eu vi o movimento dos antigos e falava, mano, os caras tão... Tipo, as demandas eram muito... Não dialogavam com nada que eu acreditava, tá ligado? Então eu não fiz parte. Mas também, lógico, por conta das minhas vantagens e eu ter vindo de... De ter possibilidade de fazer cursinho. Eu fiz um cursinho bom para entrar na USP. Isso já me deu uma vantagem imensa. Você estudei na escola particular também? Eu estudei... Eu estudei... Sim, estudei na escola particular. Deixa eu reformular. Pausa, 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 pausa. Olha. Você não foge do clichê, né, mano? O molequinho da escola particular que fez cursinho e entrou na USP. É inacreditável, cara. Vamos lá. Quer fazer uma revolução comunista. Entraria dentro de um boteco qualquer e faria um discurso comunista? Não, não. Eu ia estar invadindo muito o espaço dos outros. Por medo? Não, por inadequação. Por inadequação? Inadequação. Olha só como é louco. Eu jamais entraria num café, num bairro X, da ponte pra lá, pra fazer um discurso que não seria meu, não seria por inadequação. Seria por medo. Mas o meu... A gente ia ser tirado de louco, cara. Mas lembra que o Bete falou de... A gente não ia pro bagulho ou falo. Desculpa. Eu não sei se tem o nome do cara lá. Você tem medo de fazer um discurso num café? Medo do quê, irmão? Você sabe quem vai te bater lá? Bom, você só vai ser... Realmente você vai ser um cara assim... Um bobo. Não é só isso. É isso. Você ia ser bobo. Porque, de novo, o discurso de vocês não dialoga com as pessoas da vida real. É isso. Ninguém ia te bater. Ninguém ia te fazer nada. É diferente do que a gente tenta fazer. Nós tentamos ir nos ambientes acadêmicos e trazer a tal pluralidade de ideias. É aí que vocês batem na gente literalmente. Um dia o Kim Kataguiri foi chamado a fazer um debate sobre educação. Ele era presidente da Comissão de Educação. Ele foi convidado pela universidade a ter os dois lados. Estava tudo certo. O pessoal de vocês não aceitou ter um debate. E nem assim ele tem medo. Aí você vai me dizer... Não, não. Tá ligado? A estética do café. Ah, para, velho. Vai lá. Existe... O partido é necessário pra execução da revolução. Mas ele não é... E isso é Lenin também. O Lenin acredita que o partido é necessário, mas não que é a única maneira de militar. Existe uma série... E foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque dá a ilusão de que se você não tá em partido, você não tá do nosso lado. Não é verdade isso. A gente sempre convida todo mundo a se organizar, não importa onde seja. Se você se organiza no seu sindicato, se organiza no seu gremio estudantil, tá ligado? Se organiza no seu movimento estudantil, isso é a organização e é a militância. Só que precisamos ter um partido forte. Isso é necessário. E a história conseguiu estar do nosso lado, porque a gente já viu exemplos de revoluções que foram feitas sem partidos e revoluções feitas com partidos fortes. E aí a gente vê a diferença... Ambas deram errado, tá ligado? ...do que foram essas experiências revolucionárias. Realmente, a tomada de poder aconteceu, tá? E a manutenção do poder realmente aconteceu em alguns casos, como é o caso de Cuba, por exemplo. O problema é que o resultado delas, o resultado prático para as pessoas é desastroso. Mas aí deixa. O importante é tomar o poder e ficar com o poder. Essas pessoas vão ter mais condições de comer, de terem saúde, de serem educadas, mais liberdade para inclusive poder sair do país se elas quiserem. Aí isso aí, deixa pra conversar depois, né? Primeiro toma o poder e mantém o poder pra si, né? Vamos lá. A referência que você deu, o Grêmio Estudantil, o que mais? Me ajuda aí, Humberto. Grêmio Estudantil. Pode ser Grêmio Estudantil, pode ser Sindicato. Sindicato. Pode ser Associação de Bairro, pode ser, enfim... Movimento Estudantil. Qualquer forma de organização coletiva, certo? Ó que louco. Então, pode ser aí firmido, aí você foi no caminho da hora. Ó que louco, ó. As referências de vocês é bem diferente das minhas referências. Às vezes você vai falar, tipo, Grêmio Estudiantil, por exemplo, Grêmio Estudantil não é referência pra mim de organização, porque eu nunca me organizei no Grêmio Estudantil. Sindicato também não é. Sindicato eu usei pra homologar. Nunca tive essa consciência... Pausa, Pausa. Pra ele, assim, um grande exemplo de organização é tipo os pichadores que saem, tá ligado, pintando a cidade de preto, tá ligado? É muito ódio, irmão. Isso sim é um baita exemplo de organização, hein? Vamos lá. Organizar. Partido político, muito menos, tá ligado? Agora eu tenho outras referências de organização, por exemplo, Capoeira. Grupo de Capoeira é uma coisa organizada, tá ligado? Terreiro, escola de samba. Escola de samba, futebol de varja, tá ligado? Você não acha que muitas vezes, irmão, a falta de referências mais amplas conectados a uma realidade mais próxima do que é a classe trabalhadora no grosso, essa falta de referência atrapalha na... Como vocês são comunicadores, certo? Pausa aí, pausa aí. Atrapalha na... Pô, baita pergunta. De uma forma educada, ele tá falando assim, vocês não acham que vocês não têm nada a ver com aquelas trabalhadoras? Você tá ligado? Esse grupinho de vocês soberanos não parece um monte de playboy que não tem nada a ver com a vida real? É basicamente isso que ele tá perguntando, de uma forma polite, tá ligado? Vamos lá. Na comunicação? Responde aí, Humberto, tô falando muito. Deixa eu só complementar com a pergunta dele, que eu já recebi alguns comentários de seguidores meus falando assim, Tiago, eu vejo outros comunicadores falando que pra eu ser comunista eu tenho que estar numa organização, eu tenho que estar num partido, eu tenho que estar num sindicato, e eu não tenho tempo pra isso. Então eu não posso ser comunista se eu não estiver num coletivo? Então eu acho que a pergunta do Galo é importante nesse sentido, porque a gente tem que começar a mostrar pras pessoas que tá num coletivo, não é só se eu estiver lá no sindicato, porque a maioria hoje nem trabalha de carteira assinada, né? Enfim, é estar nessas coisas que nós citou, que dá pra politizar elas, tá ligado? Então o que tem de time de Vaz é com nome de revolucionário que faz formação ali com os moleques. O da Minha Quebrada tem o Tchê. É, tem o 9 de Julho. Pô, o 9 de Julho faz um tempo fantástico ali. Mas assim, qual é o lance, cara? Qualquer organização coletiva é válida. Veja, quando o Ia tá falando que tem que ter um partido pra conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo. O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, uma questão no terreiro, qualquer coisa. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então a gente entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar, de fato, nas pessoas. Esse alheio é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. E falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. É isso que a gente não pode... Pausa aí, pausa aí. Ô, Iã. Ô, Iã. Você acha que você vai chegar numa escola de samba, num time de várzea, que os caras estão de saco cheio já da semana, trabalharam pra caramba. Os caras estão buscando o lazer deles. Você vai chegar lá com um discurso de tomada do Estado, revolução armada, os caras vão participar, velho. Os caras vão olhar pra você, um branquelo com óculos de vovó, e vão falar, não, mano, vamos seguir esse cara aqui, pegar um fuzinho e enfrentar a Polícia Federal. Ô, mano, vocês são mais risíveis, vocês são mais risíveis do que, sei lá, os caras que vão assaltar de faquinha de rocambole. Pelo amor de Deus, mano. Ô, sinceramente, é incrível achar que esses caras, eles dormem e acordam todo dia, achando que eles vão, de fato, sabe, organizar um time de futebol de várzea, uma escola de samba, um terreiro, vão conseguir juntar todo mundo, é, contra os burgueses, a galera vai pegar em armas e vai enfrentar o policial militar, que este sim é da classe trabalhadora, o policial militar, este sim, acorda cedo, dorme tarde, ganha uma merreca, arrisca a vida pela lei e pela ordem, este sim. Você acha, irmão? Você acha? O cara que tá no time de várzea, tá? O cara que tá na escola de samba, o irmão dele é policial. A tiazinha lá, que tá lá, na classe trabalhadora, fazendo uma faxina, o filho dela é um policial militar. Estes sim são da classe trabalhadora. Você acha que eles vão seguir um playboyzinho, né, de cursinho pra entrar na USP, pra fazer revolução armada? E, de novo, é aquela história que eu falo assim, por que que este cara, porque, é só uma dúvida, por que que este cara tem toda a liberdade de ir num podcast, falar que ele quer fazer uma organização pra tomada do poder de forma armada, e a galera que vai brincar lá de revolucionário no 8 de janeiro é presa e ele não. Por quê? Qual a diferença? Qual que é a diferença? Talvez a diferença seja que eles são tão irrelevantes, mas tão assim, tão risíveis, que nem pra se dar o trabalho de falar, mano, você tá tentando contra a democracia, eles conseguem. Vamos ser sinceros, você não vai tomar nada, irmão. Você não vai tomar nada de ninguém, velho. Você vai ser tomado. Você vai fazer uma graça, você vai ser assaltado em algum lugar. Aí você vai chorar, né, você vai chamar a polícia, você vai chorar na tua mãe e pedir pra ela te dar o celular. Vamos ver o restinho que ele fala. A partir da Varja, por exemplo? A partir da... Como, por exemplo? Vamos supor, vamos supor que a ideia do comunismo tá começando a chegar na Varja. Sim. Então a gente tem time surgindo que a camisa do time é o Tchê, o outro time é a camisa do Marighella. Cada vez mais o futebol de Varja tá em... Um exemplo. Não, claro. Cada vez mais o futebol de Varja tá interessado. De repente, estoura um campeonato. No mesmo momento que estourou um campeonato importante da Varja, estourou alguma treta. Tipo, morre o George Floyd nos Estados Unidos. Começa a protesto. Mistura a Varja com o protesto. E a partir disso... Pai, pausa, pausa. É, é. Os caras vão jogar bola na Varja, de repente eles tomam o poder. Irmão, vocês são muito viajão, velho. Vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando, velho. Vocês acham que vocês vão organizar um campeonato de Varja e de repente vocês vão tomar o poder? Vamos dar um exemplo se isso acontece em São Paulo, na cidade de São Paulo. Vocês vão enfrentar a GCM, vocês vão enfrentar a polícia militar, vocês vão enfrentar a polícia civil, vocês vão enfrentar depois a polícia federal e o exército brasileiro. Você acha que você vai fazer isso? Você acha que o teu time, o teu campeonato de Varja, junto com as suas escolas de samba, vão tomar... Deixa eu explicar uma coisa pra você, irmão. Tem organização criminosa que tá há anos tentando dominar um território aqui em São Paulo, não consegue. Não consegue. Porque é esmagada pelo poder da polícia militar. Enfim, assim, isso é tão ridisível que eu não preciso nem explicar. Faz. Por que você não faz? Arrisque, irmão. Junta lá. Onze de um lado, onze de outro, já tem vinte e dois. Junta um campeonato aí com dez times, vocês vão ter mais os reservas, vão pôr cento e cinquenta pessoas. Aí você junta mais umas... Você juntou, mano, um exército de trezentos. Você é o novo Spartan, mano. Você tem trezentos caras. Junta dentro dos caras, você tem que tomar o poder e vai lá. Os caras, assim, eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Assim, eles não sabem nada, assim. Você chega pro cara e fala assim, Mas, irmão, fisicamente, vamos falar fisicamente, pra você tomar o poder, assim, de um território, quantos quilômetros tem de uma cidade, escolhe a cidade que quiser, no Rio Grande do Sul, pô, Amapá, assim, não vou nem falar do Iapoca Oxuí. Escolhe aí, me fala. Você não sabe nem fisicamente o tamanho do teu país, mano. Nem demograficamente. Você não tem a menor ideia do que você tá falando, velho. Vocês estão brincando de fazer revolução armada no podcast, irmão. Olha onde vai. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver onde vai isso aí. O instrutor só queria falar de política. Aí eu já discuti com ele na primeira aula. Nossa, parça. Ele falando lá de política é só groselha. Daí, aí uma aluna falou lá assim, Ah, bom era na época do Maluf. Que matava vagabundo. Olha que absurdo. Aí eu já comecei a discutir. Mas enfim, então, é aquela estética, tá ligado? O Enéas. Que é aquele bagulho de falar, meu nome é Enéas. Isso cria um bagulho ali que chama atenção, que cativa, que destaca ele em relação aos outros. E o Bolsonaro construiu isso. Ele conseguiu se diferenciar de todos os políticos. É a estética do discurso. Exato. A estética do discurso. É o algoritmo, não. É a semiótica que não tá só na aparência, mas que tá... A imagem não é só a visão, né? Se o Santos parece meu vizinho. E o Ratinho? Ratinho. É o meu vizinho. O alborguete. O cara é um fazendeiro cheio de gado, certo? Ele parece meu vizinho. Nasceu rico. Parece que eu vou trombar o Ratinho no boteco. Sim. Entendeu? Mas não parece que eu vou trombar o Humberto no boteco, por mais que o Humberto seja esse cara que esteja no boteco, que venha desse lugar. É isso que eu tô querendo dizer. Sequeira Júnior é aquele cara que zoa, e dá risada, e se joga no chão, o Ratinho que bate o tio porrete na mesa, e fala, o alborguete faz piada homofóbica. O quanto que esses caras conquistas a quebrada com essas piadas homofóbicas, racistas, tá ligado? Porque o quanto você vai ver racismo na quebrada é principalmente através de piadinha. O pessoal adora fazer essas piadinhas. Você acha que tem a ver só com a piada, tia? Você não acha que tem a ver com a entonação da voz? Sem dúvida. Com todo um jeito ali, toda uma preparação? Sim, tem. E principalmente eu acho que a postura combativa, entre aspas. Não tem nada que parece mais um burguês do que o Silvio Santos, né? Ele aparece em meu vizinho, que porra é essa? O Silvio Santos, se você for analisar, ele é o estereótipo do burguês, mano. Dono de emissora. Ele foi dono de banco. É, dono de banco, pelo amor de Deus. Minha avó, ela se orgulha de um jeito, mano, de falar assim, tem um cemitério israelita perto de casa, né, que, segundo a minha avó, certo? Eu não sei. Minha avó fala assim, toda vez que minha avó vê um helicóptero, ela fala assim, saia o Silvio Santos vindo visitar o irmão dele. Ela fala com o maior orgulho. Mano, que identificação, né, velho? Ela fala com o maior orgulho que o irmão do Silvio Santos está enterrado ali um pouquinho perto de nós. E, mano, isso aí que você está falando é a essência do fascismo, cara. A essência de um fenômeno fascista, que é o fascismo captura o ódio da classe trabalhadora, que eventualmente não capitaliza o Vive. Não é questão de se, Vive. Vive. E aí ele captura esse ódio e ele dá uma estética revolucionária para um projeto conservador. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O cara dá uma estética de ruptura preservando absolutamente tudo. Inclusive intensificando e radicalizando. Isso aqui era bom. Radicalizando parece que está indo na raiz, mas não é isso. Estremando ainda... Isso aqui era bom um vídeo do Tiago Braga explicando, que já tem, na verdade, né, de que o fascismo é conservador. O fascismo não é conservador coisa nenhuma, cara. O fascismo fez mal, inclusive, para os burgueses da época. Você era obrigado a produzir só o que o Estado te mandava e só aqueles que ficaram amigos do Estado conseguiram muito, mas muito, mas muito dinheiro. Todos os outros empreendedores, raiz mesmo, esses se ferraram. Mais do que isso, o fascismo, ele não tem nada de conservador. O fascismo, ele parte de um princípio que existe um pertencimento metafísico daquele povo àquela terra e existe um modo de se fazer a política e a vida que é algo divino. O fascismo não tem nada a ver com o conservadorismo, mas o fascismo... Da onde vem o fascismo? A palavra fascismo vem de fatis, né, que é basicamente graveto em latim. Você pega um graveto e você quebra ele facilmente. Você junta vários gravetos e você não consegue quebrar. Ou seja, o fascismo é abra mão do seu individualismo para o coletivo. Isso não tem nada a ver com o conservadorismo. Isso não tem nada a ver. O conservadorismo é o contrário. O conservadorismo é você ser cético em relação ao papel de ideias revolucionárias. O conservadorismo é você entender que há um pacto social entre as gerações passadas e as gerações futuras que deve ser preservado aquilo que funcionou. Então, não tem nada a ver. Fascismo é revolução. Fascismo é abra mão da sua individualidade, é tudo para o Estado, nada fora do Estado. Fascismo não tem nada a ver com ceticismo. Fascismo é ideologia. Conservadorismo não é ideologia. Então, vocês falam essas besteiras, vocês vomitam essas besteiras, porque na verdade são chavões que vocês ficam repetindo até as pessoas falarem fascista e nem sabem o que estão dizendo. Vocês estão só bostejando. É só isso. Vai lá. Isso foi... O Bolsonaro é isso. Ele consegue fazer isso perfeitamente. E aí você mencionou o Enéas, o Enéas não conseguiu capturar. O Enéas não conseguiu transformar o fascismo dele num fascismo de massas. Por quê? A tática dele estava errada. Primeiro que na época dos anos 90... Pausa, pausa. Você está totalmente errado. O Enéas foi... O Enéas não conseguiu ser presidente, porque ser presidente não é uma coisa fácil, ainda mais tendo um partido como o Prona, que era absolutamente pequeno. Agora, com o pouco do tempo de TV que ele tinha, ele inventou esse jargão meu nome é Enéas e contagiou. Tanto que o Enéas foi o deputado mais votado quando ele disputou. Você sabia disso? Que o Enéas foi o deputado mais votado quando ele disputou a eleição para deputado? Então, desculpe, vocês não conseguiram um deputado sequer. Quem são vocês para falar do Enéas? E eu nem sou aqui um paga-pau do Enéas. Eu não sou entusiasta. Ah, o Enéas era um mito. Eu não sou isso não, cara. Mas assim, vocês que não conseguem um deputado, um, um... Vocês querem falar que o Enéas não conseguiu conquistar as massas, mano? Todo mundo conhece o Enéas. Hoje tem um milhão de movimentos em homenagem ao Enéas. Você está viajando, cara. Vai lá. Se autodeclarar fascista não era jogo. Estava num momento meio zoado aqui no Brasil. Era pós-ditadura. Mas o tempo não era propício também, né? Exato. Hoje o Enéas seria uma coisa... Exato. É que está sendo reabilitado. Exato, cara. É que eu acho que assim, o fascismo, além de todas as questões históricas que a gente conhece, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, ele nasce da crise, mano. Crise, sim. Porque tem uma parada que eu noto assim, ó. Desde que a gente nasce, a gente é ensinado assim, porra, mano, se você trampar, se você votar, se você fizer tudo certinho vai melhorar. Aí o cara vai lá e vota. Pô, e dá merda. Aí vai lá na outra eleição ele acredita em outro. E dá merda. Daqui a pouco ele acredita em outro. E dá merda. Chega uma hora, é isso, mano. Política é tudo igual, é tudo ladrão. E aí quando vem um discurso que corrobora isso aí, que subscreve, que não, é isso aí mesmo, impacta. E aí que nasce. Por isso que eu digo, o fascismo, ele precisa da crise prolongada. Pausa. E as revoluções nascem de onde? Me fala. As revoluções nascem das crises? Eu vou te dizer, o fascismo, assim como as revoluções, nascem das crises. E não o conservadorismo. Você tá, assim, a própria explicação de vocês do fascismo contradiz o que vocês estavam falando há segundos atrás. Você acabou de dizer, o fascismo precisa de uma crise pra nascer exatamente assim como as revoluções. Porque o fascismo é revolucionário. O fascismo não é conservador. O fascismo é revolucionário. Bom, depois dessa aula que nós tivemos de mundo real, de realidade, Cunha Neve sustentado pela mãe, pro Humberto Matos e o mano lá do Picho, né? Eu espero que seus ouvidos estejam aí ainda, porque foi difícil ouvir esse monte de besteira. Mas, não deixe de dar o like no vídeo. Um abraço. Vamos questionar tudo.